Gente, continuando, resistente para o quadro Vamos ligar a energia Pousa o elevador A porta fechou 4 minutos para a porta chegar E se levanta aqui Vamos lá Bom, vai ter um chefe agora, gente Vamos equipar aqui Combinar aqui Vai ser um chefe Barra pesada Vamos lá A Riff O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Não posso gastar Ah não, eu estou apertando, ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Oh Droga que perderam muita vida gente Eu estou em 3 anos Ah Ah Prova, não sei que dá pra escapar. Fácilia agora. Eita, três seguida! E aí, tudo bem escuro. Estou a gente lá, né? Ah, eu estou longe, né? Eu não acredito. Não acredito não, gente, ó. Que droga! Eu não estava me garantindo não, porque eu errei dois negócios aí. Poxa, vou ter que pegar o Ziz e tudo de novo. Poxa, tudo de novo. Opa, deixa eu pegar o Ziz, quando eu vou matar ele? Tá aqui o tanque, ó. Tá, provavelmente tem que ir. Tchau, tchau. Tem que ir atrás de mim, gente. Tchau, tchau. 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 Então estamos lá para se contratar. Então estamos lá para torcer mais um dos mal. Então vamos lá para o meu trabalho. So Kingdom, vamos lá para o meu time. Estamos lá para o meu avião. Vamos agora. Vamos lá para o seu avião. Não, não. Eu te vou rar, porque eu não me sinto um problema. Eu te vou três, que eu não me deixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ZOOK A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.